Música 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 E agora estou trazendo aqui o vídeo do jogo de piano de gilis E galera Eu estou quase capaz de estar com o meu youtube Então vocês podem ver aqui no centro Então Eu comprei essa fase aqui E a 39 Só consegui ter uma estrela E nesse vídeo aqui eu estou tentando aqui Pelo menos conseguir no mínimo uma coroa Mas vamos tentar aqui Que vocês venham Vou começar galera Minha melhor pontuação foi 322 Vamos ver se eu posso falar Minha melhor pontuação 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto